A equipe missionária da Associação do Senhor Jesus voou até Brasília, andou mais duzentos e quarenta quilômetros de carro, passando pelo estado de Goiás, até chegar na tranquila e simpática cidade de Buritis, na diocese de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. A missão? Celebrar a Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus, na paróquia Nossa Senhora da Pena, protetora das artes, das ciências e das letras. Sua devoção remonta à época do Renascimento, quando escritores e artistas usavam a Virgem Maria como fonte de inspiração. A paróquia foi criada em 1805, tendo sua primeira capela ainda preservada. Portanto, uma história de duzentos e oito anos que continua a ser escrita, pela fé e devoção dos fiéis que lotaram a igreja e a praça para a celebração. Nossa, essa missa foi muito abençoada. Há muito tempo o povo estava com uma expectativa muito grande nessa missa, o povo estava ansioso, né? Eu, para mim, não esquecer essa missa, até parquei lá, puse um papel na geladeira, dia 22, missa, as mãos se aguentaram, para poder não esquecer mesmo. Nossa, foi maravilhosa. A missa iniciou com o anfitrião, Padre Regis Borges, acolhendo os fiéis e Padre Agnaldo, que presidiu a missa. Hoje, de maneira muito especial, estamos acolhendo aqui na paróquia, o Padre Agnaldo e toda a sua equipe, né, da Século XXI. Vamos recepcioná-los com uma salva de palmas. Obrigada, Padre. Momento aguardado, o público recebeu o ícone, o quadro das mãos ensanguentadas de Jesus, levado solenemente até o altar. A segunda vez, né, que eu vou fazer essa novena, na primeira, no quarto dia, eu ganhei a graça e ela permanece até hoje. E hoje eu estou aqui, novamente, pedindo, né, a benção de Deus, que eu preciso de uma graça para ser alcançada. Quando me convidou para entrar, né, com o ícone das mãos, eu falei assim, a graça já foi alcançada. Eu fiquei assim, maravilhada por ter sido convidada, por ter sido a escolhida de Jesus para entrar. Em seguida, Padre Agnaldo fez uma reflexão sobre o sentido da cruz e passeou com o crucifixo no meio dos fiéis, que se emocionaram. Durante a missa, o povo orou. Com o tempo, estou em referência à ação de Deus. Ouviu a palavra de Deus. E eu já viajava com a equipe pelo Brasil, fazendo essa missa. Cantou com o Padre Agnaldo. E as crianças participaram com alegria. O mundo bate até fazer-nos questionar, mas eu te quero sorrindo. Você crê no poder do sangue de Jesus? Eu crê. Você crê que Jesus tocou o seu coração? Eu crê. Então você vai aplaudir Jesus. Ele merece. Obrigado. No final, a urna com as intenções dos fiéis foi levada até o altar. E a oração do primeiro dia da novena foi feita por Padre Agnaldo, sendo o povo abençoado pelo toque das mãos ensanguentadas de Jesus. A gente fica muito feliz porque a missa é celebrada com o povo. E o povo de Buritiz é um povo alegre, um povo que tem muito amor, muita acolhida. Nós estamos ainda respirando o Pentecostes. A gente pode perceber o fogo, o poder do Espírito Santo na vida do povo dessa cidade. Obrigado aos Padres Regis e também a toda a comunidade, Padre Altinho. E que Deus possa abençoar sempre o Buritiz e os amigos que estão nos acompanhando na Rede Século XXI. Foi um momento de muita graça aqui para a nossa paróquia. Por intercessão dessa novena tão poderosa que é a novena das mãos ensanguentadas, pedimos ao Senhor derramar-se as bênçãos sobre cada um de nós. E realmente nessa noite, todo o povo fiel que esteve aqui, pode ser tocado por esse poder misericordioso do nosso Deus. Agradeço muito a todos da Século XXI. E Deus abençoe sempre a cada um de vocês. Muito obrigado. Foi uma experiência muito alegre para a nossa comunidade esse dia. Ter recebido a Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Jesus, com certeza, muitas bênçãos e graças foram derramadas sobre o nosso povo e continuará sendo. Olha, com certeza, eu já acompanho há muito tempo as Missas das Mãos Ensanguentadas, a novena. E para nós, isso vem enriquecer a nossa comunidade. Vem trazer esperança para as muitas pessoas que são aí doentes, enfermas. Vem trazer alegria para aqueles que são deprimidos. Vem trazer, vamos dizer, um novo ardor. Reerguer o povo um novo ano. Agradeço a Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus.